Daí meninas, como é que tá vocês? Gente, é o seguinte, hoje eu não vou fazer fofoca de ninguém não. Vocês sabem, hoje eu passei o dia todo assim, eu passei o dia triste, mas triste mesmo. Porque a vida dá cada susto na gente, a vida traz cada surpresa. Eu me lembro, gente, que tem muitas pessoas que estão assim, hospitais, doentes, né? Com aquelas doenças que as pessoas dizem que são incuráveis, né? Porque hoje tem cura pra tudo, graças a Deus, né? Se a pessoa ver com antecedência, né? Se a pessoa ver ligeiro o que tá acontecendo, existe sim cura pra tudo, né? Então, assim, eu fiquei triste com a morte do Edmilson Adolfo, pelo seguinte. Um rapaz jovem, né? Um rapaz forte. Um rapaz trabalhador, muito trabalhador. Uma pessoa que a gente vê honesta, né? Uma pessoa que... Bom, bom, ele era muito bom de coração. Uma pessoa que dava toda a atenção aos inscritos, né? E como eu falei ontem, teve algumas pessoas que diziam assim pra mim, Madu, faz uma resenha da Fran, Madu, faz uma resenha do Edmilson. Eu nunca me senti capaz, capaz de fazer qualquer resenha que não fosse só pra elogiar eles dois, aquele canal, né? Daí eu fico pensando, né? Tem gente que abre canal aí, né, gente? Não sei se todos veem, vocês todos sabem. Que quer passar a perna no inscrito, quer enganar o inscrito. Ou assisti dois vídeos hoje, da Lucinha Rocha. Um, ela botou no título, aconteceu algo horrível aqui na chácara. Eu digo pronto, né? Entraram e roubaram. Ou fizeram alguma bobagem. Não. O galo tinha sumido. Isso é título? Isso é... Pra chamar, gente. Isso aí é pra chamar. Aí, no vídeo que ela postou agora de noite, ela botou aqui na chácara, continua... Assim, tipo uma palavra ruim pra chamar a atenção do inscrito. Aí o inscrito, ele é tão bobo, ele é tão abertitado mesmo, né? Que vai lá pra saber o que é que tá acontecendo. Isso é enganar inscrito. É que nem outros canais de Rainha Isabel, que botam assim um título, né? Ah, quase morrer. Mentira. Título mentiroso. Título mentiroso. Pra chamar a atenção. Pra querer visualização. Pra no final do mês ter um salário mais ou menos. Isso é... Hoje, o Arnaldo Colatino Tava mostrando lá umas minas d'água Aí, né? E tropeçou lá numa lama e caiu. Aí botou no título. Olha o que aconteceu comigo. A pessoa vai lá ver, né? Ai, o que será que aconteceu? Um tombinho de nada. Sabe? Eu... Eu... Eu não sei, minha gente. Eu não sei. Aí eu fico pensando. Aí tem gente que vem no meu... Nos meus comentários, né? E diz um monte de bobagem, um monte de coisa. Inclusive, tem um aí que quer que eu elogie. Que eu faça elogios ao Playpix e à Lucrécia. Aí eu pergunto novamente, tanto pra ele, como pra qualquer um. Inclusive, um tal de caçador de bruxa, né, meu filho? Que diz que tem 30 anos que trabalha. Eu não sei se tem 30 anos. Nem sei se trabalha. Porque uma pessoa, pra ter tempo, pra passar o dia todo de assistindo vídeos, pra botar comentário, uma pessoa dessa não trabalha. Não trabalha. De jeito nenhum. Aí, muitas vezes até passa necessidade. Às vezes não tem um dinheirinho pra comprar uma carteira de cigarro. Às vezes não tem dinheiro pra ir pagar uma passagem pra ir procurar um emprego. Né? Então, às vezes é uma pessoa solitária, que não pode nem ter uma namorada, porque não tem um emprego pra poder, né? É isso que eu digo. Aí, eu queria que essas pessoas aí fossem ver. Porque tem outro canal aí também, gente. Tem um canal aí que eu não assisto. Gente, me dá asco de assistir. Porque é uma pessoa de idade. É uma pessoa... Gente, mente. Mente que nem sente. Mente que nem sente. Vive de iludir. Eu acho que a pessoa é meia louca da cabeça. Eu acho que ela é louca da cabeça. Eu acho. Não tô dando certeza, não. Uma hora tá em São Paulo, outra hora tá no Rio, outra hora tá no Rio. Aí se muda pra São Paulo e não gostou de São Paulo, quer voltar. Parece uma cigana. Vive correndo atrás do marido. Porque o marido é bem mais jovem. Eu acho que vocês já devem saber. Eu não consigo assistir aquele canal, gente. É o canal Clareal. Eu não consigo assistir. Ali, 60% do que é dito naquele canal é mentira. Ou é mentira, ou a pessoa não bate bem na cabeça. Porque não é possível acontecer tanta coisa assim. Gente, aí eu digo assim, porra, né? Eu fico abobada. Eu fico abobada. Porque as pessoas, elas não procuram ter um canal sério. Fazer do seu canal uma coisa séria. Fazer do seu canal um veículo de comunicação. Fazer, assim, uns vídeos pra entretenimento do seu inscrito. Daquelas pessoas que gostam de você. Daquelas pessoas que te respeitam. Eles não pensam. Tem muitos lá de rainha que só pensam. Quando vem fazer um vídeo, já vem com a cara da fome. E já bota assim, ó. A cara da fome e a boca de mim inteiro. Né? Só sabe falar em doença. É doença aqui, doença ali, doença acolá. Tem outros que já abrem, dizendo, mostrando as rachaduras da casa, mostrando que a casa não presta. Ali pros inscritos tudo se... Se juntar e dar uma casa nova. Ai, porque esse terreno meu não presta, porque alaga muito pra pessoa comprar um terreno. Ninguém faz nada ali sem interesse, minha gente. Ninguém. Olha, o Playpix tá tão marcado, tá tão marcado. Ele botou lá a caixa de... A caixa postal dele. Até agora eu não vi presente nenhum chegar. Tomara, porque o coitado é sem sorte. O coitado é sem sorte, né? Porque os vídeos dele, os vídeos dele já tá chato. Já estão chatos. Agora, se você acompanhasse o Edmilson, olha, além dele ser uma pessoa super simpática, ele, tudo que ele fazia, era tudo muito sério, tudo com muita honestidade, tudo. Eles falam, eles falam muito em Deus, né? Eles falam muito em Deus, e louvou, e... Uma coisa que eu, que assim, que eu não gosto muito quando as pessoas falam, não, a franadoura, mas muitas pessoas... Ai, porque eu falei com Deus, Deus me preveniu. Gente, ninguém tem esse privilégio, não. Eu não acredito, de jeito nenhum. Ai, porque eu falei com Deus. Você pode ter feito uma oração, ter pedido pra Deus clarear sua mente, porque a mulher tem sexto sentido. A mulher tem sexto sentido. A mulher tem sentido de quando, sabe... Ai, eu acho que eu tô grávida, mas eu vou fazer o teste pra confirmar. E tá, vai lá, tá grávida. A mulher, ela tem aquele... Sexto sentido... Ai, será que vai acontecer alguma coisa? Ai, eu tô assim, sentindo uma coisa ruim no corpo. Meu Deus, eu tô preocupada. Isto eu acredito. Porque Deus não vai escolher um, dois, três, quatro... Pra conversar com eles e nós, que somos filhos dele também, não ter esse privilégio. Não tô zombando não, minha gente. Eu não tô zombando de ninguém. Mas eu nunca vi nenhum padre. Eu só vejo pastor dizendo que falou com Deus. Todo pastor que eu assisto na televisão diz que falou com Deus. Vocês acreditam que Valdomiro Santiago fale com Deus? Que esse aí Deus amor fala com Deus? Eu não acredito, minha. Olha, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vocês me perdoem. Quem for da religião de crente aí, pelo amor de Deus, me perdoem. Mas é uma coisa que eu não acredito. Eu acredito o seguinte. Se você passa numa avenida e o carro passa raspando em você e não acontece nada, aí eu acredito que ali tem a mão de Deus. Eu digo, bom, não era a hora. Não era a hora. Tem muita coisa que acontece nas nossas vidas. Nós dizemos, pá, quase se queimou. Mas não foi a hora. Quando? Aí eu acredito sim. Porque assim, quando nós... A gente pode estar até chato. Esse meu assunto. Mas eu não tenho por que fazer graça hoje. Entendeu? Eu sou o tipo da pessoa, assim, que quando eu tenho sentimento por alguma coisa, eu fico triste. Fico triste mesmo. Né? Esse rapaz já vinha sofrendo algumas coisas. De vez em quando era um acidente. Era... Era... Era uma coisa. Era outra. Né? Quer dizer, se Deus falou com a Fran Adorno, avisando que ele ia partir, por que que ele não avisou? Ó, Edmilson, vai no médico, vai te cuidar, porque tua hora tá chegando. Se não te cuidar, eu vou te levar. Eu tô pecando? Talvez eu esteja pecando. Mas vocês me perdoem, viu? E que Deus me perdoe também. Mas é assim, minha gente. É assim. A vida é cheia de surpresas. Né? 45 anos. Meu vizinho aqui da outra rua, a Opem, tava fazendo festa. Ele tava completando 115 anos. 115 anos. 115 anos. Lúcido. Lúcido. Conhece todo tipo de carro, conhece tudo. Bem magrinho, bem... Conhece tudo. É assim, minha gente. É assim. Eu tive uma filha, a minha segunda filha nasceu, mas dois dias depois ela se foi. Porque não era pra ela estar aqui. Minha mãe, por causa de uma injeção, deu um choque anaflástico, foi 60 anos. Foi com 60 anos. Quantas pessoas que vão viver com essa pandemia? Quantas? Quantas? E quantas se foram? Porque eu tenho certeza. É quando chega a hora. Eu perdi um sobrinho com 38 anos, minha gente. 38 anos. Quer dizer, eu acredito que Deus diga assim. Você tem a sua hora de chegar, mas já vem taxado a sua hora de partir. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E você vem com seu passaporte. A hora que você entra no mundo e o dia que você tem que sair dele. Isso aí eu acredito. Tá bom, minha gente? Então, por isso, hoje eu não fiz vídeos de fofoca, de intriga, de nada. Porque hoje eu tô zen, eu tô assim, até em oração. Né? Mas eu vou fazer uma live e vou conversar com vocês mais tarde sobre isso aí. E sobre alguma coisa que vocês queiram me perguntar. E espero que vocês não achem tão chato, tão chato esse vídeo. Mas é uma reflexão. É uma reflexão da vida. Esta é uma reflexão da vida. Espero que vocês me entendam. Espero que vocês gostem. E espero que vocês não deixem de dar o seu joinha. Tá bom? Cheiro. Até mais tarde.